A bola vai no pé do índio, esticou na esquerda, vem chegando o operário, trouxe a bola, o chute foi em cima da marcação, a batida! Gol do operário! Uma jogada que foi puxada da esquerda para a direita, a bola foi para a área, desviou na marcação e o Luíde encheu o pé, nenhuma chance para o goleiro André Luiz. Você vê que a jogada vem, a puxada do lado de lá, foi ele que trouxe, aí ele dá um tapa e corre para a área, a bola desvia nas costas, nas costas do jogador do operário que estava lá, acabou virando uma tabela. Quer ver? Ela vem aqui, ele arranca e dá um tapa, chuta para o meio da área, o Felipe Augusto bate nas costas do Mingote e fica limpinha para o Luíde que vem acompanhando o lance. Ele chega, toma a frente, toma a frente, ali do Jean Carlos e estufa a rede!